A Operação 404 contra a Pirataria Digital cumpriu 11 mandados de busca e apreensão além do bloqueio de 334 sites e 94 aplicativos de transmissão ilegal de conteúdos A ação foi realizada em nove estados do país, incluindo o Pernambuco O principal crime investigado é o de violação de direitos autorais O delegado Eronides Menezes, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos destacou sobre o foco da operação Tirar do ar serviços de compartilhamento ilegal de séries, vídeos, filmes e dessa vez música também Então conseguimos tirar do ar 207 websites que compartilhavam séries exibindo anúncios para a população, gratuito, apesar de ser gratuito ele poderia instalar vulnerabilidades nos computadores E aí tiramos do ar também diversos aplicativos de rádio e que permitiam baixar músicas e vídeos Diversas polícias civis do Brasil estão participando Aqui o foco Pernambuco foi tirado aos serviços Enquanto outros estados estão efetuando buscas e apreensões O delegado explicou ainda sobre os riscos que os consumidores correm ao utilizar conteúdos piratas Principalmente perigoso para quem baixa esse tipo de serviço ou quem instala esse tipo de aplicativo Porque apesar de ser muitas vezes gratuito, isso pode instalar alguma vulnerabilidade no equipamento Ou mesmo na rede de internet ficar totalmente vulnerável com a possibilidade de ser roubado seus dados Por aquela pessoa que está lhe oferecendo o serviço Seja um serviço de IPTV ou mesmo por um aplicativo de música, de web rádio Ou que permita baixar algum tipo de vídeo Então é muito perigoso para qualquer pessoa que instala esse tipo de serviço Ou que assina sua rede da sua casa, sua internet fica totalmente vulnerável E há também o prejuízo financeiro, o prejuízo econômico para os artistas que trabalham com isso E o trabalho deles, o lucro vai vir do direito autoral Então se o pessoal não ganha nada, como é que ele vai continuar a produzir? O titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos Ainda fez um destaque sobre a relação dos criminosos com outros tipos de crimes A possibilidade de envolvimento até de milícias em algumas comunidades O que a gente, quando o pessoal vai fazer a busca, eles conseguem constatar Muitas vezes acontece isso Então, pelo menos aí lavagem de dinheiro também ao envolvimento à prática desse crime Não só a violação de direito autoral Em Pernambuco foram bloqueados 207 websites, 94 aplicativos Além de 25 servidores de TV online pirata Lembrando que quem consome esse tipo de conteúdo Também pode ser condenado à detenção de 3 meses a 1 ano Ou multa Brando Washington, Rádio Cidade Todo mundo ouve, todo mundo vê